Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você da Smart TV LG 60 polegadas UHD 4K com HDR ativo. Ela faz parte da linha Thank You Eye com inteligência artificial. Essa é uma linha bem nobre da LG com bastante tecnologia. Ela também tem Ultra Surround Sound. Pra você que quer a referência dela é o modelo 60UM7270PSA. Galera, sempre que eu trago um item aqui pra poder falar pra vocês, eu faço uma pesquisa e tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar como referência aqui na descrição. E eu tô deixando o link dessa TV aqui embaixo pra que você possa acessar um lugar super confiável, ver todas as informações dela, pega todos os detalhes, vê a ficha técnica certinho. E se você adquirir a sua, depois você volta aqui no canal. Caso ela tenha alguma informação que você não conhece, alguma tecnologia que você não sabe, também pode deixar aqui nos comentários abaixo no vídeo. Vai ser muito bacana estar pesquisando e respondendo com você. Bom, pontos que eu achei muito bonito nesse modelo de TV. E ela vem fazendo um sucesso bem grande entre a galera que tem adquirido, tá? Ela é uma TV muito famosa, bem conhecida. E é uma super TV aí da LG. Bom, ela é uma Smart TV, então você tem conexão à internet. Ela tem uma tela com uma definição de imagem incrível, é 4K. As cores que esse modelo possui é super bonito. Ela é excelente pra quem quer jogar. Se você quer instalar seu... botar, né, o seu Xbox, botar o seu PS4. Você quer ligar o seu notebook nela, ligar o seu PC de mesa nela. Super tranquilo pra você poder fazer isso. Ela é uma Smart TV, então você vai poder utilizar como segunda tela, como tela principal. Se você quiser, por exemplo, utilizar a internet dela, ela é super rápida pra você poder mexer ali nos aplicativos, mexer nas funções. Você pode, por exemplo, pegar o YouTube do teu celular, parear com ela e jogar o vídeo que tá no teu celular nela, pra ela poder exibir. Cara, dá pra fazer muita coisa. Ela é uma Smart TV, então ela tem conexão à internet e essa conexão pode ser feita ao Wi-Fi. Esse é um ponto bem legal. Ela é uma TV que tem bordas super finas. É uma TV muito bem construída. Você vê que o designer dela é muito elegante. Ela é uma TV grande, tá? Então ela tem um suporte grande também pra poder dar uma boa sustentação e deixar realmente a TV muito bem apoiada. E assim, resumindo. Na minha opinião, a LG acertou em cada detalhe dessa TV. Vale a pena o investimento nela por todas as tecnologias que ela tem. Tem Google Assistant, tem o painel de controle pra você poder utilizar. É uma TV 4K, você tem um sistema de som ultra surround sound, que é um sistema de altíssima qualidade da LG. E a LG é uma super marca, né? Eles vêm investindo muito nos últimos anos. Vêm crescendo com uma constância impressionante. Então, acho que vale super a pena. Dá uma olhada aí no primeiro link da descrição. Acessa, vê todos os detalhes. Se você garantir a sua, volta aqui no canal e compartilha a sua opinião. Essa é a parte mais importante do vídeo. Você poder dizer pra galera que tá chegando aqui como ela tá sendo pra você. O que você tá achando desse modelo. Sabe, os pontos positivos. Se você tá curtindo. É muito importante que você sempre comente aqui nos vídeos do canal. Deixando sempre o seu review, a sua opinião, o seu feedback. Sobre cada item que você, caso você possua aqui, né? Então, deixa sempre nos comentários. Bom, gostaria de pedir o seu like nesse vídeo. Gostaria de pedir também pra você se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho pra você poder receber a notificação sempre que sair vídeo novo. Tem muito conteúdo bacana saindo aqui no canal. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda num grupo do WhatsApp do seu amigo, da sua amiga, do seu trabalho, na sua família. Quem sabe alguém que gosta de você dá uma televisão dessa de presente. Se você compartilhar o vídeo, isso pode acontecer. Já vi várias pessoas me relatando isso aqui nos comentários. Você também tá ajudando o canal a crescer, porque você tá divulgando pra mais pessoas. E talvez aí alguém que gosta de você pode ver que você tá interessado nesse modelo. E aí oferece um de presente pra você. Acho que essa é um baita de um presente. Tenta. Já vi muita gente se dando bem fazendo isso, tá bom? E galera, muito obrigado por você estar aqui. A gente se vê no próximo vídeo. O link tá aí na descrição. Melhor oferta que eu encontrei. Um dos melhores preços do Brasil. Melhor pela pesquisa que eu fiz. Tô deixando aí no primeiro link. Acessa, confere todas as informações. Se você adquirir a sua volta aqui, fala pra gente depois, tá bom? Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau.